Oi, cê quer que eu honra por você, Brasil? Pátria armada de pistola e fuzil Um país que foi estuprado, traz marcas e sequela Vai pra rua protestar, mas volta antes da novela E remê, guia deu essa queda pelo injusto Tira isso de quem aprendeu a se dar bem a qualquer custo Desculpa a frase decorada, um povo sem escrúpulo Que vê com estranheza, um casal não será tudo Não compensa a solução quando dá lucro o problema Fica as faca no pescoço, corta mais do que linha chilena Se desconhece os motivos, não condena Porque se houvesse justiça nessa porra, ia faltar o Gema Congresso pra manter o pobre na lama Não tá faltando um Guevara, tá faltando um Osama Humilhou todo o teu povo, avisa pra perícia Se esse cu morrer, se tiro, não vai ser bala perdida Aí nesse barro está uma merda e nós somos todos Se você tá pra trás hipócrita, só lembra desse brasileiro da copa Eu vejo os mano aplaudir, não é ilusão, preste atenção Salve-se quem puder, se puder Aí nesse barro está uma merda e nós somos todos A política tá cheia de ladrão que sempre vai me pôr E meu povo ainda bota com a bota O que não falta nesse mundo é safada Como falar em união? Se o movimento se divide ontem Quem me representava hoje briga entre si Tem o mercado mudando, foda-se eu Permaneci porque meu pai me fez homem E essa lição eu aprendi Muita hipocrisia no jogo, pouca gente sincera no jogo Outra vez só pensando no bolso Bota, freme a cabeça dos outros Tem quem quer adotar filhos só de baixa faixa etária É que nem adotar cão só se for de goleado Não é complicado, a vida é simples, é A vida é simples mantendo o povo burro A gente continua firme, eleição é fraude Não tem nenhum segredo da merda Pra eles gerar que eles comem e lampe os dedos É, nonato, suas crises tá demais, neguin Se preocupar muito com os outros e tu não era assim É que hoje eu tenho duas filhas E uma mulher preocupada Que o pai já gritou no mic até hoje E esse bairro está uma merda E nós somos todos prisioneiros Não se pique, pique, pique E esse bairro está uma merda Mad, 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 mad Mad não, salve-se Quem puder, salve-se E esse bairro está uma merda Mad, 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 mad Mad não, salve-se Quem puder, se puder Seja lá, seja lá quem for Homem ou mulher Não precisa cursar faculdade, é só segui-lo, Jesus é humilde até hoje, nunca deixou o que disseram...